Olá, eu sou a Rafaela e eu sou o Filipe e hoje nós vamos levar vocês para a praia. Vem com a gente! Bom pessoal, hoje é domingo aqui na Alemanha, a minha voz está um pouco estranha porque eu estou resfriada, não é covid, eu faço o teste do covid duas vezes por semana por causa do meu trabalho e não é covid, ontem mesmo eu fiz um teste, é só um resfriado, resfriado que eu peguei por causa do acondicionado do carro, vocês sabem que eu trabalho numa empresa de logística, o meu trabalho é fazer entregas, então o que acontece? Eu entro no carro, deixo o acondicionado ligado, aí eu saio do carro, está um calor insuportável aqui na Alemanha, aí eu saio do carro e parece que eu entrei dentro de um forno, aí eu faço a entrega, eu entro no carro de novo para dirigir até a próxima entrega, até o próximo local de entrega, o carro está geladinho, fresquinho, do acondicionado, aí eu desço do carro novamente e parece que eu entrei num forno e foi aí que eu peguei esse resfriado por causa do acondicionado, e também a minha imunidade está bem baixa, eu não estou passando muito bem esses dias, eu andei por causa de muito estresse no trabalho e por causa de um amigo meu que ficou hospedado na minha casa por uma semana, consumiu muito a minha energia, sabe? Um amor de pessoa, claro que ele é um amor de pessoa, adoro ele, mas sabe aquela pessoa que é pesada? Então, nada melhor do que entrar numa água salgada, entrar no mar, tomar um banho de mar para dar uma renovada nas energias e limpar todo esse estresse que está me consumindo. E, já que eu estou fazendo isso, por que não levar vocês comigo? Então, vamos lá! Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui na praia de Nö, acabamos de estacionar o carro ali em cima, essa praia aqui, ela é banhada pelo Mar Báltico, ou em alemão, Ostsee, e é uma praia relativamente mais tranquila e com menos gente, né? Menos lotada. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, eu sou uma típica brasileira andando na areia, descalça, e olha o alemão. Filipe, por que você entra no chuveiro e vai com o chuveiro? Não, eu sou uma típica brasileira. Não, eu sou uma típica brasileira, não é? Ai, alemães fazendo alemãesices, né? Bom, pessoal, vocês devem estar se perguntando. Nossa, Rafaela, você está resfriada e está indo na praia. Sim, eu estou numa área que não tem ninguém, eu não estou tendo contato com ninguém, eu estou resfriada, como eu disse, por causa do ar-condicionado, não é Covid, eu fiz o teste ontem mesmo e deu negativo. E o meu mal está, ele é mais mesmo por energia, porque a minha imunidade está baixa. Antes de eu ficar resfriada, eu, por causa do estresse, encheu minha boca de ferida, de afta, por causa do estresse mesmo. E a partir de sexta-feira à noite, eu fiquei resfriada e aí eu caí mesmo. E, como eu disse, parte disso é por causa do estresse e de toda essa energia negativa, todo esse ar pesado que está, né? Rondando. Por isso que eu estou com dor no corpo e tudo mais. E nada melhor do que entrar na água do mar. Por quê? A água do mar, ela lava, ela leva embora muita coisa ruim do nosso corpo. E se você, que mora no Brasil, não tem o privilégio de estar morando perto de uma praia e poder fazer isso quando você estiver se sentindo pesado, procura uma cachoeira. Pelo menos uma cachoeira onde você mora deve ter. Que também tem quase que o mesmo efeito, né? A água natural, ela é terapêutica. Ela faz muito bem pro seu corpo, pra sua mente, né? E estar, assim, respirando o ar puro e tomando um sol, já também ajuda a melhorar a imunidade do seu corpo. Bom, eu vou entrar na água. 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 Tem que tomar muito cuidado com as pedras, que é essa praia que tem bastante pedra na hora de entrar. No fundo é areia, mas aqui na costinha, na beira da praia, é pedra. Não, não é? 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 Olha pessoal, a água viva que não queima tem aqui na Alemanha, tá vendo, tá cheio delas. Bom pessoal, depois de nadar um pouco é comum a gente sentir fome, então a gente vai aqui no restaurante na beira da praia comer algum peixe, tô com vontade de comer peixe, o que você quer comer? O que você quer comer? Eu tenho muito fome, não sei se não, alguma coisa com fete e fome ou algo, né, e um bairro. Finalmente, depois de uma hora procurando, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Finalmente, depois de uma hora procurando estacionamento, nós encontramos um lugar pra estacionar o carro e nós estamos jantando no restaurante que foi a festa do nosso casamento aqui na cidade Erkenföder. É um restaurante grego muito, muito, muito bom, muito famoso na beira da praia. E como de costume eu pedi um bife com tzatziki, batata frita. É isso. E o Filipe, o que você quer comer? 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 Bom, bom apetite. Bom pessoal, nós acabamos de terminar de jantar e ir comer num restaurante grego é pedir pra sair entupido de lá. A gente comeu demais. A gente não tá conseguindo nem andar direito de tanto que a gente comeu. Tá bom? Eu comi muito, muito, muito. Isso me parece muito bom, né? Bom pessoal, agora a gente vai voltar pra casa. Eu espero que vocês tenham gostado, é um vlog curto. Só fui na praia mesmo pra entrar um pouquinho na água, pra tirar a dor no corpo que eu tava. Porque a água marinha ajuda. E é isso. E agora a gente vai pra casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, me dá um like. Se vocês não gostaram do vídeo, me dá um like também. Quem sabe no próximo vocês se sintam mais satisfeitos com o meu conteúdo. Se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. E nós nos vemos no próximo. Tchau! Tchau!